Série turca que influenciou a Espanha, os sucessos da série de TV turca continuam a ser falados no exterior e se tornam a agenda. Tem havido um grande interesse na Espanha nos últimos anos. A série de TV turca quase conseguiu ficar à frente das produções de outros países no país. A razão importante por trás disso é que as histórias são muito fortes, as atuações são impressionantes e o ambiente é apreciado pelos estrangeiros. Chama a atenção a palavra de José Anton, gerente de conteúdo da Atres Media, um dos canais de televisão mais importantes da Espanha. José Anton dá informações importantes sobre o impacto da série de TV turca. Na Espanha, a série feminina, que reuniu nomes importantes como Os de Ospirintisi, Kanner Sindoruk, Beno Wilderimlar, Feiyas Duman, atraiu muita atenção. A mulher, que chegou à final na Turquia na temporada anterior, apareceu diante do público com uma história muito forte. As atuações dos atores e do ambiente criado também foram ótimas. Agora, esses esforços continuam com sucesso no exterior. Fazendo uma declaração sobre a série feminina, José Anton disse, está funcionando no pequeno canal e queríamos ver o que acontecerá no grande canal. Mulher, era um novo emprego em comparação com outras séries de TV turcas. O padrão de construção estava muito alto. Chegou a tal ponto que o sistema de streaming na Espanha mudou. O mesmo produto faz negócios durante dias no horário nobre. Aspas.